É Sobradinho e Rodriguinho, é jogo de final de campeonato Sobradinho e Rodriguinho, gravando Ao vivo Sobradinho e Rodriguinho Sobradinho, sobradinho, sobradinho e aí e aí . 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 Me matou bem, foi jogado Sabequinha Não morreu, mas eu vou morrer Te enviou Rodriguinho A gente enviou Rodriguinho, vai e vai Nada? A gente enviou Rodriguinho Caramba, hoje a gente joga Vá, mano, que eu estou puxando Olha lá Batei o puxinho Olha o meu jogo, hein Olha, mais uma Uma dele é aquela que está linda, hein Só tem uma perigosa Vai fazer o que, hein O que é que faz? 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 Bate aqui para o celular Estou mais forte, hein É, eu não tenho 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 Batei nenhuma parada Top, o que é que faz? É, eu não tenho Top, o que é que faz? É, mas tem que fazer o que, Top, o que é que faz? Eu vou bem, eu vou bem. Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. 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 Tchau!